Fala aí galera de volta aí nos canal de variedades hoje eu vou para a parte de culinária aí vou tentar fazer um camarão empanado que eu aprendi tá e os ingredientes eu vou mostrar agora depois eu vou fazendo passo a passo vamos ver se fica bom a gente vai utilizar camarão sem a casca já limpo vou usar dois ovos preferência ovos grandes farinha de rosca vou usar também quatro xícaras de farinha de trigo três colheres de sopa de margarina vou usar sal a gosto e um dente de alho amassado tá a receita também você poderia utilizar o catupiry mas tem uma nutelinha aqui em casa que não come catupiry então vou fazer sem catupiry e vai ficar bom também tá ok então vamos lá o primeiro passo que eu vou fazer é temperar o camarão vou pegar minha meu alho amassado vou mexer bem ó e vou e vou colocar sal a gosto tá eu vou pôr a mão aqui a minha mão tá limpa tá pessoal para ninguém depois nos comentários nem pessoal fica falando que eu coloquei a mão direto daí eu vou colocar no sal a gosto tá acho que tá bom temperei meu camarão o certo essa receita seria para 600 gramas tá eu tô fazendo por volta de umas 300 é mais a vai sobrar uma massa massa que sobrar você pode utilizar para outra coisa mas a receita é para 600 gramas de camarão limpo paralelamente eu tô colocando quatro xícaras de água para ferver tá porque porque eu vou colocar esse camarão temperado por cinco minutos em água fervente aí pessoal agora quatro as quatro xícaras de água fervendo eu vou colocar meu camarão por mais ou menos cinco minutinhos tá então você depois de cinco minutinhos quando ele tiver mais ou menos rosado eu tiro o camarão e vou utilizar a própria água do cozimento para fazer minha massa tá aí pessoal agora eu tô tirei o camarão da água vou deixar separado e vou utilizar a água agora tá aí ó vou pegar três colheres de sopa de margarina e adicionei a minha água com o com o que eu que eu cozinhei o camarão tá olá pessoal agora vou pegar as quatro xícaras de farinha e jogar tudo de uma vez no meu coisa e vou mexendo ele eu vou mexendo até ficar até a massa se desgrudar do fundo da minha panela tá essa é a ideia ó ó pessoal então ó a massa tá soltando do fundo da panela tá vendo o que eu vou fazer agora vou desligar e vou esperar esperar a massa esfriar pra eu sovar ela direito fora tá até ficar bom pra aí pessoal esperei esfriar até o ponto de eu poder manipular agora eu tô sovando a massa dessa forma tradicional que todo mundo faz tá lembra que a massa ela como quando eu tirei da do fogo como ela tava agora como ela ficou ó parecendo uma massa de coxinha o próximo passo é formar tirar os pedaços pedacinhos e fazer uma conchinha pra colocar o camarão dentro e embutir embutiu mesmo assim na massa tá e depois eu vou fazer o próximo passo que é é passar ele no ovo e na farinha de rosca pra poder fritar tá passar essa massinha junto com o camarão ó pessoal próximo passo ó vou fazer tipo conchinha aqui ó assim e vou colocar o camarão dentro tá o certo ó o certo seria eu deixar o rabinho do camarão pra fora assim e cobrir o mesmo com a massa mas como é camarão pequenininho eu não vou fazer isso mas se é aqueles camarões grande sete barba você faz dessa forma tá então aqui ó ó eu vou fazer você procura deixar na forma mais regular possível mas isso não vai influenciar no produto final que é o gosto tá ó e vou fazer assim pra todos tá bom aí pessoal agora ó já fiz já empanei todos agora eu vou fazer eu vou passar no ovo e na farinha tá pra fazer a minha milanesa aí pessoal agora ó é colocar pra fritar os empanados no meio do do da forma é tradicional bastante óleo óleo bem quente e pôr pra fritar ó uma por uma parte primeiro e fritando 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 tomar bastante cuidado com nessa né nesse ato de fritar né porque fritura a gente sempre tem que ter cuidado ó ó ai pessoal ó ó ó e agora é retirar e colocar no prato no recipiente com papel toalha tá pra chupar todo o óleo da normal como se faz em qualquer fritura tá tá Depois a gente vai ver se de fato ficou bom ou não. Eu espero, eu acho que ficou. Vamos ver, né? Aí, pessoal, agora a mesa pronta. Vamos lá comer e vamos ver o que acontece. Então a ideia foi fazer isso aí mesmo, pessoal. O empanado de camarão. Tá parecendo um bolinho, mas vamos ver o gosto aí. Vamos sentir o gosto e ver se ficou bom, né? Tá aí a dica aí, ó, pessoal. Espero que gostem, curtam e se inscrevam no meu canal. E até a próxima. Valeu!